Olá pessoas, quem você fala? Sou eu, Michael Kisser e sejam todos aqui muito bem-vindos a mais um vídeo. E cara, vou começar aqui bem simples e básico aqui, cara, porque eu vi essa semana um vídeo que me fez entender certas coisas sobre o brasileiro, né cara? Eu acho que todo mundo aqui já deve ter visto um vídeo de gente gravando, trolando golpistas, sabe? Onde o golpista liga pra pessoa, a pessoa espertalhona vai lá e trola o golpista, filma tudo e tal, né? E um senhor essa semana tentou fazer isso. Ele foi sofrer um golpe e falou, ah, vou sofrer um golpe aqui, eu vou aproveitar, vou gravar. Ah, vamos ver aqui o resultado. Ah, sim, claro, com certeza. E ele gravando tudo, né? Mostrando, ó, golpe, ó, golpista aqui, ó, tô falando com o golpista. Isso. Ah, legal. Tá bom, deixa eu tirar uma dúvida, qual é o, é, esse sorteio é o quê? Vocês vão presentear o quê? Ó, ele tá querendo mostrar aí o que tem de errado já. Opa, a gente ganha, a pessoa ganha. Um mês. De banho em tosas, a pessoa ganha. Nossa, que legal, cara, vamos lá. O que que eu faço? Tudo bem, eu vou... Tá ótimo, maravilha. Ai, ai. Gerando o número da sorte. Certo. E tá aqui, ó, muito aqui, ó, insira este código para confirmação no seu celular novo, né? Muito simples, é só ler, ler, né? Sim, é 248-239. Isso. Um momento. Tá. Jesus. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, cara. Caramba, cara. Não, as pessoas falam que no assalto não se deve contrariar o bandido, mas também não é assim, né, cara? Porra. Não, e querendo ou não, isso aqui é a prova, né, cara, que idoso cai em golpe mesmo sabendo que tá tomando um golpe. É um fator de idade mesmo, cara. Mas também o que esperar de um país, né, onde uns fãs de um reality show fazem isso aqui, ó. Confeiteiro faz bolo com o rosto de Davi do BBB24 e mistura chocolate com calabresa. É, caraca, velho. É, cara, e tem uma matéria aqui pra gente ler, velho. A trajetória do Davi no BBB24 tem feito o jovem ganhar uma grande torcida fora da casa mais vigiada do Brasil. Isso aqui é verdade, cara. O Davi conquistou um massivo grupo de fãs idosas, onde recentemente ele até tava devaneando lá no BBB falando sobre ser presidente do Brasil. Isso mesmo, ele tava falando. Ah, não, mano. Ele tava falando sobre ser presidente do Brasil. Ser médico amanhã, cirurgião, estudar mais ainda, virar até o presidente do Brasil. E cortaram esse trecho e postaram no Facebook e me surpreendeu o tanto de idosa comprando a ideia do Davi, cara. Como vocês tão vendo aí, cara. Elas falando, tipo, se os políticos fossem como o Davi, eu votaria nele. Esse é só o começo, meu menino. Em breve te vejo no Palácio do Planalto como você sonha. Meu voto é Davi dentro e fora da casa. Então, cara, realmente a torcida do Davi tá nesse nível e os haters andam lado a lado. E esse que é o cômico desse BBB todo, cara. Porque, por exemplo, o Leandro Hassum, né, ele não é fã do... ele não gosta, né, do Davi. Ele foi lá no MesaCast do BBB, que é um podcast da Globoplay sobre BBB. E ele, de maneira totalmente aleatória, chamou o Davi de Redpill. Mas não é porque é menino que eu não posso achar que o jogo dele não é bacana. É. Que ele não tem atitudes que eu acho lá dentro que sejam machistas, Redpill pra caramba. E com todo respeito, cara, ao Leandro Hassum, cara, mas nenhum Redpill namoraria uma mulher 20 anos mais velha. Então, pode ter certeza que uma coisa que o Davi não é é Redpill, velho. Mas vamos lá aqui, que a gente tava lendo sobre o bolo aqui, né, cara, que eu parei de ler. O confeiteiro e artista João Silveira preparou um bolo em que esculpiu o rosto do brother. E pra ser fiel à história do jogo, ele ainda colocou calabresa por debaixo da calda de chocolate, em referência ao momento que Davi chamou os adversários de calabresa. Meu Deus, cara. E vamos ver esse bolo, cara. Quero entender desse bolo. Milo. É isso, ele perdeu. E aí, Gilos Malapá. O Ludmilo. Calabresa mesmo? O cara pior é que eu não duvido que esse bolo tá. Dizem que com comida. Com chocolate com comida. O pior é que o talento do cara é bom, né? O cara ficou... Isso aí, cara. Não, não. Sem dúvidas aqui, o talento do cara é inegável, cara. Mas não deixa de ser creepy. Ele fazia a cabeça do Davi com chocolate e calabresa e ainda abocanhar com essa vontade toda, igual ele abocanhou ali, cara. Mas fez sucesso entre os fãs dele, né, cara? Então a gente nunca pode desmerecer o poder das senhorinhas, cara. Um exemplo disso, um exemplo do poder das senhorinhas, é que as jovens senhoras no Brasil gostam muito do quê? De novelas turcas. E um astro dessas novelas chegou no Brasil. E olha a recepção que elas que assistem essas novelas fizeram com ele no aeroporto. Absurdo, absurdo. Se liga nesse vídeo aqui dele chegando no aeroporto. Olha isso, velho. Caraca, velho. Nem ele imaginava isso, velho. Pois então, cara. Ele sentei errado. Caraca, velho. Que bembeiro, mano. Imagina que nem lá na Turquia deve ser assim, talvez. Pois então, né. Pode ser. Olha isso. A vibe deve ser diferente, pelo menos, tá ligado? Que loucura, velho. E todo mundo aí, que tá aí, cara, no mínimo tem 15 anos de contribuição na NSS, velho. Olha isso, velho. É muita gente pra ver o cara, velho. Não, isso aqui é muito doido, né, cara? Porque, pô, geralmente quando o aeroporto fica assim por algum famoso, cara, você pode até não gostar do artista. Então, você conhece, porque a pessoa tá na mídia e etc e tal. Mas nesse caso, no caso desse cara, tirando as quarentonas, absolutamente ninguém sabe quem é, cara. E se você não sabe quem é, eu vou te explicar. Esse cara aqui é o ator turco. O Kahn Yaman, ele faz muito sucesso entre as tias brasileiras, tanto que se você entra aqui no Instagram dele, tem 10 milhões de seguidores. Um engajamento absurdo, um engajamento realmente muito alto. Ó, você abre aqui, ó, só tem brasileiro aqui, ó. Você abre aqui, ó. Ele é um ser lindo de qualquer jeito. Maravilhoso, perfeito. Eu estarei aí. Perfect, misericórdia. Faz isso não. Seja bem-vindo ao nosso país. Já sentiu energia, não foi? Papai, assim acaba com o nosso juízo, cara. Lindo demais, assim você mata as fãs de tanta lindeza. E, mano, sinceramente, cara, eu sempre achei que o público feminino era fiel, mas o público das quarentonas são muito mais, cara. Tanto que, pô, por conta dessa minha crença de que ser bonito e ter um público feminino é uma vantagem, né? Eu tinha postado recentemente no meu stories assim, ó. Se eu fosse assim, minha fanbase seria mais fiel? E tá eu aqui num estereótipo de streamer, que geralmente tem seguidoras bem engajadas. Mas depois de ver o hype aqui desses atores turcos, cara, eu percebo que a minha fanbase seria muito mais fiel se na realidade eu fosse assim, ó. 100, 2, olha só, cara, másculo, né, cara? Mas é curioso isso, né, cara? Como essas gerações que nasceram antes dos anos 90 são as últimas que ainda cultuam homens másculos. Másculos, de verdade, cara. Você não vê mais jovem de 18 anos, 17 anos falando, ai, meu Deus, Jason, uma moa. Não, cara, é sempre um K-pop, entende, cara? Ou algum rapper, tá ligado? Ou algum funkeiro, cara. Mas eu realmente não sei como eu cheguei nisso aqui, se eu tava vendo o bolo do... do... do Davi, né? Mas enfim, cara, vamos pra um dilema da semana aqui? Bora pra um dilema da semana? Uma menina postou um print no Twitter totalmente irritada com a atitude de um rapaz. Ela postou um print aqui dizendo aqui, ó. Você acha que o homem pensa? Isso agora que tá com 3 milhões de visualizações e é basicamente um print dela. Onde que a gente pode ver aqui, ó? 4,5 milhões já, caralho. Foi o seguinte, o cara respondeu os stories dela, dos melhores amigos, falou gostosa, gostosa, gostosa. Aí depois, no próximo story, que ela postou com as amigas, ele falou, qual foi dessa novinha de azul aí? E mandou um olharzinho de apaixonado. E aparentemente ela ficou irritada e várias mulheres ficaram irritadas, falando assim, meu Deus, olha como é que homem é. E cara, sinceramente, eu não sei se eu acho tão errado assim não, cara. Porque a gente vê muito nítido que ele fala gostosa, gostosa, gostosa. E ela ignora. Sim. Ele percebendo que ela ignorou e que ela tinha uma amiga interessante também, ele deu ideia. Segue o jogo. Foi babaca? Um pouco. Foi bem babaca mesmo. Mas nada de errado. Errado não tem, tá ligado? Mas pra mulherada isso aqui foi uma grande polêmica, cara. E é engraçado que se esse print fosse ao contrário, seria polêmico igual, cara. Se fosse uma mulher elogiando o cara e o cara ignorando ela e depois ela dando em cima do amigo dele pelo story, eu consigo ver os cara puto comentando, mulher não pode ser ignorada que já quer pegar o amigo. Toda mulher quando ignorada se torna vingativa, cara. E cara, crendo ou não, hoje boa parte da internet vem sendo reservada pra guerra de sexo, cara. Todo dia eu vejo uns vídeos de entrevista na rua onde todas as mulheres são umas babacas. Sem exceção, cara. Sabe aqueles vídeos curtos de perguntas de gênero na rua? A morte bater na sua porta e falar, Léo, você ou seu namorado, quem ela levaria hoje? É, meu namorado. E assim, não que não existam mulheres ruins, cara, mas é sempre umas arrombadas e os homens mais feministas do Brasil. Se os homens sumissem da terra, as mulheres dariam conta? Com certeza, né? Acho que a gente não precisa mais de homem pra nada, acho que já foi a época, né? Eu acho que agora as mulheres podem estar no comando. Acho que se todos os homens morressem, ninguém sentiria falta, acho até que seria até uma grande festa, né? Porque a gente realmente não precisa mais de homem pra nada. Se as mulheres sumissem da terra, os homens dariam conta? Não, jamais, né? Jamais. As mulheres são o bem mais precioso que a gente tem aí. Eu acho que pra existir um bom homem, tem que existir uma boa mulher. Sem dúvidas, eu acho que se as mulheres acabassem, o mundo com certeza ia acabar junto. Eu amo minha esposa. E eu não tô dizendo novamente que não existe mulheres más e homens bons, cara. Mas se o cara encontra as maiores feministas do Brasil, seria prudente encontrar também os maiores redpill, né, cara? Alguém que ele chegasse e falasse assim... O que você acha de mãe solteira? Rapaz, se ela quiser ser puta, o problema é dela, né? ASMR, namorado bravo gamer descontando raiva em você. Tira a mão de mim. Eu vou rasgar a sua roupa. Se você não tirar, eu vou rasgar. Então tira. Rápido. Vai. Vai logo, sua piranha. É só pra isso que você serve mesmo, sua vagabunda. Você não é nada mais do que um depósito de... Meu Deus do céu, cara. Perdeu a linha agora, velho. Se eu vou usar proteção... Só pode estar brincando com a minha cara. Eu fico pensando na pessoa que é interessada nesse ASMR, tá ligado? Que pensa consigo mesmo. Não, hoje eu quero sentir prazer. E pesquisa, né? ASMR, namorado gamer bravo. E se enderecia com esse vídeo aqui, cara. Vai logo, sua piranha. Mas eu não duvido que exista, né, cara? Já que esses dias atrás, pra vocês terem noção, tava scrollando no TikTok e eu simplesmente vi uma mulher conversando com a Saffino Lázaro por um tablet. Ah, mano, que é isso, velho? Não, isso é uma cara que existe até hoje no TikTok, cara. Eu pensei que seria só logo lá no início, né? Logo depois que ele morreu. Mas até hoje tentam se comunicar com o Saffino Lázaro. E eu não sei o que ele teria tanto pra falar, tá ligado? O cara é um assassino e a polícia demorou pra prender. Ele vai ensinar isso? Qual que é o negócio, tá ligado? Mas até hoje eu lembro da história dele, cara. E o do delírio que foi na época. Tu lembra também, cara? Eu lembro até hoje, cara, que a minha mãe ligou pra mim e falou pra eu tomar cuidado. Porque agora ia ter uma onda de Lázaro. Porra! Se falaram os Lázaro adormecidos... Eu falaram pra tomar cuidado com o Lázaro, meu irmão. Fala isso, tá ligado? Não, falaram dizendo que agora tá virando moda. Minha mãe gosta de falar isso aí. Se roubam o celular no bairro, ela fala, agora tá virando moda roubar o celular aqui no bairro. Estão roubando por tudo. Teve um roubo em 2009. Mas pra ela, sabe? Tá tocando o telefone, dá o teu telefone aí que tá tocando. Foi uma que foi surpresa, hein? Sério? Caramba, velho. Caramba, obrigado, obrigado. Cara, olha só. Acabei de receber uma ligação aqui, velho. E agora a gente vai pro nosso novo quadro. Não julgue pela capa. Não julgue pela capa. Não é porque parece que tão seja. Então não fala nada. Não julgue pela capa. Não tenha preconceitos. Não se deixe pensar em coisas. Ai, ai. Tô aqui com o Chicolas. Tô com o Gustavo e tô com o Kotaka aqui. E ó, rapaziada, sem julgar pela capa, a Bruninha tá perguntando. Pela minha cara, qual a minha profissão? Dentista. Pedagoga. Errado. Médica. Professora. Errado. Padeira. Errado. Não, não, não. Doméstica. Erradíssimo. Frentista de pôr de gasolina. Personal trainer. Todos erraram, ela é prostituta. Fui pro pagode usando uma calça pequena que vibra. Tá. Fui pro pagode com uma calça pequena que vibra. Uma calcinha com vibrador. Sim. É pra poder passar no TikTok. Mas basicamente uma calcinha com vibrador. Vamos ver. Tentei fingir que nada estava acontecendo, porém sem sucesso. Enquanto isso, meu namorado pleníssimo controlando tudo. Agora vejam com som. Minha melhor amiga percebeu. Precisou até ensinar os amigos. Meu Deus, cara. Foi muito divertido. Sim, é que me entendem. Os amigos, mano. Mano, isso aqui tem tantas camadas, cara, que eu realmente não sei por onde começar, cara, porque tudo isso aqui, tudo aqui é estranho. Não, começa com o privilégio feminino dela poder usar isso sem parar no Cidade Alerta, né, cara? Imagina eu indo pra um pagode com um brinquedinho que fica me masturando debaixo da calça. Imagina, mano. Não tem como, mano. Ninguém achar natural, cara. Não, segundo, cara, esse namorado dela, cara, eu não vou me aprofundar sobre, mas é bem nítido algo aí que eu vou deixar pra vocês pensarem, cara. Mas não dá pra negar que ele é um namorado bem diferente dos outros, cara, porque ele ensina os próprios amigos a masturar a mulher dele. Imagina essa situação. Tu tá no pagode com um casal de amigos e de repente um amigo chega e você fala ô, minha esposa tá com um vibrador. Aí o cara, hã? Eu controlo a vibração dela aqui, ó. Não, velho, que isso, cara? Aí você olha estranho pra ele assim, ele fala assim, tu quer aprender a b... dela? Não, né, rapaziada? Eu não ia me sentir confortável, mas se eles estão sendo felizes, né, é o que importa, né, cara? Eu só tô comentando aqui perpostado no TikTok. E esse é o foda de ter o trabalho aqui que eu tenho, né, porque muita gente pensa que eu decido comentar e frequentar tanto a internet por decisão própria. E por bom tempo foi, mas hoje em dia nem tanto, né, cara? Eu só percebi que hoje a única maneira que eu consiga ter um conteúdo frequente e que seja criativamente volátil, ou seja, que eu possa, desde fazer música, quadro, esquete, é comentando o assunto da semana, porque toda semana acontece algo novo, né, cara? Hoje o cara entra no BBB e pode sair o novo Bolsonaro ou ganhando milhões no Instagram, cara. E na minha época de criança, cara, ex-BBB tinha duas saídas, cara. Se era mulher, posava na Playboy. É. E se era homem, cara, sobrava isso aqui. Garanta o sucesso do seu evento com a presença do mais carismático participante de todos os BBB. Flávio BBB 9. Presença VIP, desfiles, sessão de autógrafos, mestre de cerimônias e aniversário de 15 anos, cara. E por isso que os caras queriam ganhar realmente o prêmio do programa, tá ligado? Porque o futuro era isso aqui ou virar DJ, tá ligado? Porque a classe artística e a mídia da época tinha muito preconceito com esse BBB, tá ligado? É o cara que expõe a vida pra ficar famoso e ganhar dinheiro. E hoje a pessoa sai do BBB, a Anitta chama pra morar na casa dela. Pra vocês verem a noção, tá ligado? O Max foi campeão do BBB nesse BBB aqui, o 9, cara. E logo depois do programa, olha o que ele teve que lançar, cara. É uma consultoria particular pra aprender a se comportar dentro do BBB. Orientação estratégica, sigilo absoluto, né, cara? Porque a pessoa vai ter vergonha de comprar essa guia, então tem que ter sigilo. Direcionamento especializado, duas horas de atendimento, mil reais, mil reais pra você aprender a se importar no BBB, cara. Hoje em dia tá muito mais diferente as coisas, né, cara? Hoje o participante fala que quer ser presidente do Brasil, os fãs compram aí, velho. Legal, legal. É possível vergonha. É possível vergonha.